Olá queridos amigos, a paz, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é domingo e eu tô aproveitando que o marido tá de boa hoje aqui em casa pra me dar uma forcinha aqui na horta, né? Essa semana o Pedro deu uma capinada na horta, tava bem no mato aí hoje o marido já tá terminando de ajeitar mais algumas coisinhas que eu ultimamente não tô dando mais conta e pedi pra ele aproveitar que choveu, né? Ontem choveu bastante, já hoje não choveu, viu? Só deu uma chuviscadinha cedo, mas tá tudo calmo agora, tá eventando mesmo pra tá retirando essas canas daqui da horta, né? Que a gente tinha plantado uma vez aqui fiz até vídeo aí mostrando, plantando essas canas aqui, colocou aqui apenas pra tirar muda e agora tá retirando lá pra fora e já tá plantando lá pra fora porque eu quero usar esse espaço aqui tudinho que eu vou plantar nele, fazer novos canteiros tô com umas mudas ali de brinjela e de giló pra me plantar aqui eu vou tá plantando aqui, plantar mais mostarda tem um monte de mudinha de alface pra mim tá plantando então tem bastante coisa aqui pra mim tá plantando e eu tô precisando de espaço na horta e a horta tava muito cheia de mato, na verdade ainda tem mato na horta mas aos pouquinhos a gente tá terminando hoje até de tardezinha a gente quer deixar isso aqui tudo organizadinho daqui a pouco vamos tá colhendo também quiabo, tem bastante quiabo e algumas coisinhas que eu vou filmando aqui eu vou gravar tudo e compartilhar com vocês olha a visão aqui da nossa horta como é que está eu tava admirando esse pé de mostarda aqui, ó, no meio da cenoura olha como que tá lindo, olha e eu fiquei sem vir aqui na horta uns três dias na verdade, na verdade o dia que eu vim aqui na horta foi no... na quinta-feira quinta, sexta, sábado, hoje é domingo aí eu não tinha nem reparado que aqui tinha esse pepino enorme, olha eu vou tirar ele pra mim fazer refogado tem receita, viu, aqui no canal de como que eu preparo pepino refogado sim, pepino de salada refogado é uma delícia ui, que dó ai meu pai, vai quebrar o bichinho quebrar a rama olha, eu vou tirar logo, pronto só releio no bichinho aqui, ó dá pra fazer refogado porque pra salada ele já tá bem... bem grandão vou colocar o bichinho aqui, ó pra ver se ele gruda ali grudar ali, depois eu enrolo ele bem enroladinho aí eu vi que aqui embaixo também tem mais olha lá olha aqui esse aqui tá bom pra salada esse aqui, ó, tá bem... bonitinho ainda pra salada aqui também tem outro eu vou tirar esses dois aqui já pra salada porque se eu deixar mais dois dias aqui aí ele vai ficar mais duro igual esse aí quando ele tá assim durinho assim já bem durinho aí eu gosto de fazer ele refogado ele novinho eu faço salada depois eu venho pegar ele daqui eu vou tacatando ali uns uns quiabo que tem, né bastante quiabo olha meu pezinho de tomate que delícia oi, João peraí, o João tá chupando cana ali peraí, João ele tá me oferecendo cana peraí, deixa eu mostrar aqui o pezinho de tomate olha aí esse tomate é uma delícia, gente ai como eu gosto olha aí humm olha aqui, meu povo pensa numa coisa boa tomatinho fresquinho olha o João fala oi pro povo oi povo humm é cana é cana é cana é que olha lá o papai chamando ele veio trazer um pedacinho de cana pra mim e olha aqui quantas mudas ainda tem de mostarda olha tá tudo montuado se as galinhas deixassem, né os patos deixassem essas mudassem aqui lá pra fora a gente ia ter muita mostarda porque olha o tanto que tem aqui olha esse cantinho de cá tem bastante ainda tá vendo, olha essas outras aqui, ó eu acredito que seja brinjela eu achei que era giló mas agora eu lembrei é brinjela eu não sei onde eu plantei giló aqui mas eu lembro que eu plantei giló só não sei em que local eu plantei giló ó, tem um pé de olha lá, pisando um pé de de abóbora o pé de abóbora ali, ó tá cheio de florzinha, viu e aí tem pé de mandioca bem aí no meio você olha direitinho aqui o meu pé de fava ramou no pé de mamão olha aí quanta fava que tem, gente olha como que tá carregadinho de fava, ó olha aí você viu, Rogério o tanto de fava que tem desse lado de cá olha o tanto que tem do lado de cá tá carregado eu vou arrancar arrancar, arrancar elas porque tem bastante mesmo mesmo se não dar uma fazida eu descasco ela e guardo no freezer até juntar uma fazida porque aqui é um pé aqui tem mais outro pé só que esse daqui não tem, né não tem fava nesse pé aqui, não ali tem mais outro pézinho vou ver o tanto que eu vou colher dependendo do tanto que eu colher aqui aí eu vou guardando muito perto da seca olha o gado tudo vindo aqui, ó vem buscar as mudas aqui, Thiago o quiabo o marido já retirou e eu nem filmei retirando o quiabo olha mas olha quanto de quiabo que tem aqui olha as fava eu vou ver que tanto de fava eu vou conseguir colher ali pra ver se dá uma fazida são poucos os pés de quiabo olha só esse daqui de pé de quiabo e olha o tanto de quiabo que a gente retirou põe ali pra você jogar dentro a carriola pega lá a carriola ele jogou as folhas em cima do pé de mandioca agora tá pisando em cima do pé de mandioca tá doido aí ó quebrou o pé de mandioca aí ó que judiação não é isso não, gente olha lá aqui ó o outro já quebraram o dali também pisaram no dali também e aquela lá você vai arrancar também? vou hoje? já vai deixar tudo limpinho, né? se tomar aquela vai colocar aqui nessa parte de cima, né? os pézinhos olha machixe eu ia falar o pé de machixe não deu machixe mas deu uns machixe feio pra dedéu, hein? ó tem até uns pés de de tomatinho aqui esse aqui já é daquele azedo não é do do cerejinha não olha machixe que machixinho feio acho que esse canto aqui foi o que não tava molhando olha ah, mas eu vou retirar mesmo assim olha aqui tá bem pertinho perdão, anda a outra aí bem juntinho vou retirar meu povo olha aí, machixe ó, Thiago ó e ó os pés de 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 tomatinho eu vou até retirar essas mudinhas de tomatinho que isso aqui é daquele bem azedo redondinho não é do cerejo o cerejo é aquele que eu mostrei ali antes vim ver agora ó, porque tava no meio do mato olha aí o marido vai ter que grampear a cerca ó porque ó tá tudo solto aqui olha aqui ó se o gado se o gado encostar aqui na verdade se o gado resolver querer entrar aqui dentro ó ele entra porque tela só tem na parte de baixo mas a gente vai ter que fechar essa parte aqui de cima porque nunca mais eu pude plantar nada aqui na beira porque o gado coloca a cabeça pra cá e come aí a gente vai tá comprando também uma tela pra colocar na parte de cima mas primeiro mesmo ele vai ter que grampear olha lá vai começar a grampear porque tá tudo solto pega no cajamanga verde né pode pegar gostosa essa cajamanga Tiago leva as suas mulas pro seu irmão que é bacana Tiago eu tô de óculos vai quebrar o óculos quebra tem que comprar mas é 11 metros então eu vou colocar aqui já este pé de machixe aqui ó não deu mas tá cheio de florzinha olha aqui tem umas florzinha aqui nesse pezinho deixa eu mostrar pra vocês aqui este aqui este aqui é um pé de feijão vagem este aqui é feijão vagem parece feijão de corda feijão verde mas não é não este aqui é a vagem que a gente pega ele assim ó e faz refogado do jeito que ele tá aqui novinho tá vendo aqui ó eu vou aproveitar que tem um pouquinho aqui e vou retirar porque senão ele vai secar logo logo o bichinho já seca aí eu vou juntar ele com este outro que tem aqui ó vou mostrar pra vocês aqui a gente chama este aqui que parece fava e vagem também aquela outra vagem desse jeito aqui de orelha de padre olha aqui mas ele a gente come ele assim ó do jeito que ele tá aqui ele ainda não tem nem a semente tá vendo parece até que já tem semente dentro dele porque ele tá bem gordinho mas não é retirado do jeito que ele tá aqui assim do pé aí você pica ele fatia ele né ele ferventa ele e depois faz refogado escorre e faz refogado só que tem bem pouquinho porque aqui só tem dois pezinhos que eu plantei tá vendo ó plantei pra tirar semente mas eu vou deixar uns três aqui pra mim pra amadurecer pra mim tirar semente né pra mim ter mais mudas aqui na horta pra mim ter mais pezinho deles aqui na horta e vou tirar um pouquinho pra mim fazer refogado junto com a cavagem aí dá um já dá uma já dá uma fazida então eu vou catar aqui o machixe olha que gracinha os machixe tão delicadinho os machixinhos os pés tão pequenininhos geralmente os pés de machixe aqui rama bastante e esses daqui deram tão tão aniquiladinhos olha aí eu não sei o que aconteceu eu acho que foi falta d'água nesse pé de machixe porque não pode pra dar uns machixinhos tão feio desse pequenininho gente tá doido eu vou colocar ele no feijão colocar ele no feijão pra comer porque não dá um refogado ou então colocar no frango na carne também agora se for pra fazer um refogado mesmo nem dá meu celular tá descarregando quem mandou largar a rede quem mandou você parar tá descarregou descarregou bom e a horta tá ficando assim né não mudou muita coisa mas já melhorou bastante o marido com a terra molhada ligou o rigador porque ele comprou outro rigador porque o nosso velhinho que tinha aqui tinha quebrado não tava rigando direito aí ele colocou pra testar e não desligou olha aí como já encharcou o chão já tava molhado da chuva mas tá vendo lá a moitona de cana ele arrancou todinha só ficou naquele cantinho de cá uma moita de cana pra tirar aí ele fez um canteirão é que eu não vou lá pra não me molhar aí fez um canteirão ali de fora a fora onde eu vou plantar alface aí conforme eu vou tá mexendo nessa semana aí eu vou tá filmando tudinho aí pra compartilhar com vocês bom gente é o seguinte esfriou e como que esfriou viu já tava friozinho mas agora tarde esfriou mais e mais ainda vou tá mostrando pra vocês a nossa colheitinha básica da horta aqui de hoje olha que é isso aqui né os quiabos o pepino e os mini machixe olha os mini machixe meu povo teve um pouquinho só de de fava mas tá bom pelo menos já tem alguma coisinha aqui ó aí essa aqui foi a colheitinha básica tem mais outras coisas pra mim tá tirando ali mas eu não vou retirar agora não eu já vou entrar pra dentro que eu preciso urgente tomar um banho porque esfriou viu esfriou esfriou bastante mesmo então o que eu tenho que fazer é o que? tomar banho né aí qualquer coisa depois ele vem aqui e retira alguma verdura que ele quiser pra tá preparando aí eu vou ver o que a gente vai gravar ainda aqui hoje que eu acho que eu tô querendo já encerrar o vídeo mas eu não sei o que eu vou tá fazendo pra encerrar esse vídeo porque eu já tô entrando pra dentro de casa por causa do frio como eu disse e eu preciso tomar banho né mas eu vou mostrar pra vocês onde ele plantou as canas aqui perto de casa e o pato tá querendo arrancar as canas você acredita? deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês aqui foi onde ele plantou as canas olha aí tem uma fileirinha aqui de cana ali ele plantou um pé de banana aí estão aqui